Eu tô com muita esperança em que ele cumpra uma função esse ano de 2022 de ajuda pro nosso voto. Eu acho que ele é importante também pra nossa... pra esse passo importante que o Brasil tem que dar esse ano. E eu acho que ele contribui também pra isso. O Cinevito completou nove anos. E no Marighella era um aniversário também. O Marighella era o programa 400. Ah, eu ouviu como... Tem uma memória boa. E nove anos de Cinevito. Com essas duas, que já passaram por aqui também. Medida provisória, chegou esse momento. A gente esperou, esperou, esperou muito. Enfim, e é muito impactante o filme. Eu tenho falado isso nas entrevistas, que a gente tenta fugir do clichê das frases. Mas não tem... Eu acho que... Impactante é algo que marca muito o filme. Temos aí momentos de alívio cômico, o Sr. Jorge, principalmente com a sua boa personagem. Eu acho que ele tira um sarro muito... É, é verdade. Que é muito bom isso. Até com a Renata Sorra também, né? Uma semi-reunião de condomínio ali. Temos também a Thaís em momentos muito fortes. Tem uma cena... Eu não vou falar, porque eu vou estragar ou acabar com o filme, se eu falar. Mas tem um momento que é muito... Aquilo mexe com a gente de uma maneira muito, muito... Enfim, acho que resgata muita coisa, assim. É um filme que acho que ele vem pra ensinar, pra quem não tá prestando muito atenção no que tá acontecendo, e pra quem já presta, ele vem só acrescentar mais ainda, né? E vocês duas são personagens muito opostas ali dentro daquela trama toda, né? Como é que foi essa construção de vocês dentro desse set, que todo mundo elogiou muito, a questão do Lázaro, de ele trazer essa alegria. O Sr. Jorge falou que o Lázaro é tipo o cara que, se não tá na brincadeira, a brincadeira até funciona, mas não tem graça. Ele tem que estar junto. Então, como é que foi pra vocês essa construção? Tem essa amizade? Tem essa aproximação, né, Thaís, com o Lázaro também? Mas como é que é na hora do set, vocês construírem também essas personagens numa história tão, tão potente também? Eu adoro ele te dirigindo. Nem te falei isso. É? Adoro. Porque ele não quer ter poder sobre você. Ele, ao mesmo tempo, ele vai com aquele jeitinho e vai conseguir... Como é que aconteceu? Tudo que ele quer. Não, você também não é... É que eu falei dele por ele ser o diretor, né? O diretor poderia estar em Positives, ser homem, querendo conduzir. Ele não é. E ele, ao mesmo tempo, com todo o amor, te chama de amorzinho, te dirigindo, não sei como ele consegue. Amorzinho, se você for mais por aqui, a coisa mais linda do mundo... Você concentrada. Concentrada, querendo ver o que vem dele e você esperando o diretor. Eu acho que você tira o marido e consegue... Do diretor, pra você pegar o máximo da direção. É, eu acho que eu ouvi esse olhar de fora, porque eu realmente não sei... Foi uma impressão que eu fiquei bonita dos dois trabalhando juntos. Não é à toa que conseguem sempre trabalhar juntos e fizeram trabalhos muito potentes. É difícil trabalhar com o marido. Eu acho difícil. É. Procuro não trabalhar. Você do lado já trabalha, né? Já... É, mas dirigido por alguém. Ele dirigindo você, vocês dois no topo da montanha, os dois juntos no palco, só os dois. E ele dirige. Dirige o topo também. Potente. O Vlad tá aqui atrás agora e vai sair pra anunciar que vai fazer um filme com você. É, mas é... Protagonista. É, ele vem dar comédia. Do jeito Vlad ser. É. Como é que foi, Thais? Agora ouvindo essa percepção aí de fora também. Eu tô ouvindo e ainda digerindo o que a Adriana falou. O Lázaro tem uma condução muito gentil, sabe? Carinhosa, agregadora. Tem uma coisa que é muito linda de ver. Esse filme, eu acho que o filme... Acho ele um filme muito bom, acho ele um filme muito potente. Mas eu acho também que o Lázaro, ele é um maestro, que ele faz com que... Ele fala assim, olha só, todo mundo é peça fundamental dessa engrenagem aqui, tá? Que piqueira. Todo mundo. É que beleza. É, né? É. Então, se uma peça não funcionar, o filme não vai funcionar. E aí todo mundo se sente dono daquele negócio, porque de fato todo mundo é dono. Isso, eu acho que muda o clima geral. Todo mundo quer que o negócio aconteça. Então, o clima era... A gente tava contando uma história muito séria, né? Uma história dramática muitas vezes, né? Mas tinha uma vontade das pessoas estarem ali contando aquela história. Que dá pra... Eu acho que isso ultrapassa a tela, sabe? E acho que a gente tem visto isso aqui, pelo menos hoje, nessas entrevistas. É... O filme foi feito em 2019, né? Então... E aí vocês também vão voltando, vão lembrando daquilo que aconteceu. E eu tenho escutado todos falando com muito carinho e... E com muita vontade de vê-lo, esse filme chegando nas telonas, né? E ele agora vira... Começa como um filme do Lázaro, passa um filme de vocês, da equipe, e agora é do público. A partir do momento que ele tá na telona, ele já é, né? Porque a gente já viu, então já... Já virou nosso esse filme. Então, qual a expectativa de vocês agora, com medida provisória? Depois também de tanto tempo, né? Acho que quase nove anos, até desde o começo do roteiro. Tivemos aí uns negocinhos no meio do caminho. Alguém não quis botar o filme pra rodar. Censura o nome, né? Censura. Censura, né? Tentaram fazer agora de novo aí, em outro evento cultural, que a gente tem. Sempre a arte sendo pisoteada o tempo inteiro. E é na arte que a gente expressa tudo que a gente sente, que a gente quer mostrar pros outros e ensinar. Então, eu acho que é um momento muito importante que o filme chega. Demorou? Demorou, mas chegou. Então, com a expectativa de vocês agora, de anos jogadas nesse trabalho, ele chega agora para o público. No dia... 14 de abril. Eu tô com um pouquinho de esperança. Fiquei humilde agora. Eu tô com muita esperança. que ele cumpra uma função de esse ano de 2022, de ajuda pro nosso voto. Eu acho que ele é importante também pra nossa... pra esse passo importante que o Brasil tem que dar esse ano. E eu acho que ele contribui também pra isso. Chegaremos lá. Vai dar tudo certo. Espero que sim, tá? Não, é verdade. Olha, eu espero mesmo que sim. Ah, eu acho que ele é um filme que... Adriana falou isso já outra vez, que mostra uma solução. E a sensação... Dá caminhos, né? Dá caminhos. Não, é isso. Fala... Você falou... Na verdade, você falou isso super bem da outra vez. Fala aí. Não. Já não lembro mais da outra. Eu acho que ele dá uma solução através de um amor, e que é o amor político, sabe? Não é um amor ingênuo, amor romântico. Não. É você olhar pras pessoas e caminhar, ó... Todo mundo... É isso que eu falei do Lázaro. Eu acho que a gente pode jogar pra sociedade, assim. Todo mundo é péssimo fundamental. Nessa engrenagem que é a sociedade. Todo mundo é péssimo fundamental. Todo mundo tem que ter o mesmo valor, sacou? Não há diferença. Pode ser diferença, mas não pode ser desigualdade entre os seres humanos, assim. E eu acho que o filme mostra isso, assim. Mostra também... Não só mostra como... Dá uma pequena dica, assim, de que... Se você quiser, você pode fazer. Não é só as mãos. Basta você desejar. E trabalhar. Azul. Eu ficava mais meia hora aqui conversando. Mas eu não posso, infelizmente. Agora a Thaís vai me contar quem é no Masked Singer. Mas isso a gente não mostra, assim. Ah... Tem... É a Adriana Esteves. Adriana Esteves. Eu só botei o nome dela lá. Você viu o que eu falei esses dias? Minha mãe falou. A Thaís falou de você. Eu falei, Adriana Esteves viria. Eu falei... Ah, deixa eu falar o nome dela que ela gosta de ver. Ela viu todo mundo. Eu também, gente. Agora eu já tô assim. As pessoas viriam. Eu falei, me deixa. Valeu, obrigado. Sucesso pelo filme que a gente se encontra. E muitas outras vezes. Sim. Muitas vezes. Muitas. Esse ano mais. A gente quer mais filme. Eu e o que eu quero. A gente fofocar. Agora vocês vão continuar. Vamos. Então... É... E a Médica? Para aí!